Quero viver intensamente Mais perto de ti Jesus Quero adorar-te Com toda a minha vida A chegar-me a ti Sentir teu amor Teu imenso amor E não há lugar tão puro Como a tua presença Ajuda-me a ganhar teu coração E não há lugar tão puro Como a tua presença Ajuda-me a ganhar teu coração Quero viver intensamente Mais perto de ti Jesus Ajuda-me a ganhar teu coração E não há lugar tão puro Como a tua presença Ajuda-me a ganhar teu coração Levante as tuas mãos Em alto e declare Jesus Jesus tu és o amado de minha alma É meu prazer É meu prazer te adorar Te adorar Jesus Amigo 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 Com a tua presença E não há lugar tão puro Ajuda-me a ganhar teu coração Ajuda-me a ganhar teu coração Amigo Amigo Aleluia, Senhor Te adoramos, Senhor Amigo Aleluia, Senhor Te adoramos, Senhor Me chamõe a ganhar teu coração E não há mil